Bom dia rapaziada, beleza? Desculpa aí não tá fazendo vídeo pra vocês, cara Filha recém-nascida aqui, tá complicado Correria Correria do trabalho Então tava meio corrida aí essas semanas aí Esse mês de janeiro Final de dezembro e esse mês agora do começo de janeiro tá complicado Tanto é que tava... Deixei ele casado achando que ia pra roda, acabei não indo Aí tirei a fêmea só pra ele não ficar muito travado Aí tá a semana toda sem fêmea Fiz uma inscrição aí Não sei se... Muita gente já deve tá sabendo aí que assistiu o vídeo Vai ter um torneio legal pra caramba aqui no Ilha Pochá Que é um festival Eu já fiz a inscrição do Sagate, tava fazendo lá pelo site E vai vir bastante coleira do Rio Vai vir coleira que foi campeão aí do nacional, estadual Vai tá predestinado, op, top, leve Vai ter bastante passarinho bom Então tá vindo bastante gente do Rio Bastante gente de São Paulo Vai ser legal Eu fiz a inscrição, o Sagate foi o número 156 Ontem eu tava vendo, já tem 216 Tem coleira pra caramba E até domingo com certeza vai ter mais Com certeza no dia vai ter gente fazendo, pegando a ficha na hora Pra quem quiser ir, vai ser no Ilha Pochá Quem for de Santos, Praia Grande, São Vicente Sabe onde fica Então vai ser bem no Ilha Pochá Quem quiser participar, vai ser show de bola Premiação pro primeiro colocado, acho que é um notebook E os 15 Primeiro é o 15º Aí é troféu premiação lá Isso é legal Aí eu vou levar o Sagate pra ver como é que ele vai sair Espero que cante bem Espero que eu pego a roda de fora Porque eu acho que pela inscrição Fazendo pelo site já pegava a roda de fora Foi o que o rapaz me falou Vamos ver Eu vou ter que chegar lá e procurar a ficha dele onde tá Tomara que esteja fora Que aí vai ser bom Que aí ninguém vai mexer na gaiola Aí se não cantar é porque é sem vergonha Mas vamos ver isso aí E eu a mexida dele vou deixar assim Tá a semana inteira Hoje é sexta-feira Deixar a semana inteira Já ficou a semana inteira sem fêmea Só no piado De longe E vou colocar a fêmea só no dia mesmo Não tava fazendo Colocar a fêmea no dia Vou colocar das seis da manhã Até a hora da roda Aí vamos ver como é que se sai Beleza? Aí domingão aí à tarde Eu tô postando os vídeos pra vocês Ou segunda-feira Porque eu não manjo muito aí de computador não E eu tô pra ver se eu faço a montagem Pra ficar um vídeo só Fazer a montagem nos dez Ou na entrada que ele entra na roda Já pra fazer um vídeo só Do que fazer três vídeos aí Beleza? É isso aí rapaziada Fiquem todos com Deus aí